Eita, colei meu dedo! Eita! Vai dar seu tanque que ele descola, hein? Será que ele descola? Vai encerrar ele lá da esquina. Vai dar! Colou de verdade, hein? Colou! Aí! Vai dar! Seu Antônio tá aí! Pode entrar! Seu Antônio saiu, o que é que você quer? É o que eu queria falar com ele. Mas pode falar, quando ele sai, que não usava as coisas aqui, hein? Não, mas eu vou esperar por ele um pouquinho mesmo. Vamos esperar por ele? Eu espero um pouquinho ali, daqui a pouco ele chega. Pode sentar ali. Ei, moço! Será que ele vai demorar muito pra chegar? Eu acho que ele vai demorar um pouco. Mas pode falar que eu resolvo. É só com ele mesmo. Ah, é? Tá, então espere um pouquinho aí. Ô moço, será que ele vai demorar muito? Eu acho que ele vai demorar um pouco. Mas diga o que é que você quer. Você descolhe isso aqui. Rapaz, é melhor você esperar por São Antônio mesmo. Eu acho que ele deve estar chegando por aí já. Que conversa da conta! A palauaca!